Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é uma historinha super antiga, da Tina. A Tina tá parada ali, né, de calça, jeans, sapato, uma blusinha de botão, de óculos. E chega assim um cara, parece ser o pai dela, e fala Mas, você precisa vestir-se assim, Tina? Desse jeito? Aí ela responde, é pra ser diferente, pai. E o pai dela só pensando, diferente de quem, se todos se vestem assim? Ai, ai. Aí ela vai, olha assim e fala Mas agora a grande jogada é a gente vestir-se assim E fabricar uns enfeites de couro Gente, sério? Aí o pai dela, ainda bem que a filosofia de alguns já admite algum trabalho Aí a Tina, bem, é um trabalhozinho, leve, mas é trabalho Aí o pai dela, e o que você vai fabricar, filha? Tudo assim, entre aspas, né, ele tá curioso Aí a filha, bem, uns medalhões de couro, uns cintos, o que der com o couro que eu arrumar Aí o pai dela já fica, muito bem, Tina Aí ela, agora, se me dá licença, vou trabalhar, pai Aí o pai dela sai assim, pensativo Ora, ora, nem tudo está perdido Sai super feliz Afinal, enquanto eles fabricam, entre aspas, seus artigozinhos de couro Não pensam em bobagens Pois é, né, tá fazendo coisas legais Aí ele vai caminhando até o armário Sim, senhor, até essa garotada vai indo bem Pois é, também acho Aí ele abre o guarda-roupa e fala Agora vou Mas, de repente, fica com um ponto de exclamação Por quê? Ai, meu Deus Ele começa Cadê os meus cintos? Ai, meu Deus Ele tá super bravo Aí, ele fica logo pensando Que a sua filha, Tina, falou O que der com o couro que eu arrumar Ih, gente Será que ela pegou o cinto do pai? Meu Deus do céu Ele tá ali, ó, caminhando Segurando a calça Pra calça não cair Porque tá sem o cinto Aí ele já encontra um menininho no caminho Que fala A Tina já foi vender os badalooks dela Lá na praça Ai, ai, ai Olha o pai dela indo na praça Carregando as calças E encontra a filha ali toda hippie Falando Oi, pai Veio comprar cintos hippies? Ai, ela já transformou os cintos sociais do pai Em cintos hippies Ih, coitado do pai da Tina Que historinha diferente, hein? Bem diferente Até assim, um desenho Tudo, tudo, tudo Nem parece que é a Tina Mas eu gostei Quem gostou também Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho Para não perder as nossas notificações Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lu Tchau 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 O que é isso?